Para cá, falando, estava observando as imagens da Maratona de São Paulo e disse que viu que os batedores da Polícia Militar, muitos estavam de moto e não estavam com a viseira do capacete abaixada. Não é uma infração? É, é infração. Não devia ser assim, bem observado, viu, Camilo? Obrigada pela sua participação. E essa é uma recomendação para a própria segurança do motociclista mesmo, né? Para proteger os olhos dele, qualquer coisa ali pode deixá-lo com a visão ampliada, incomodar os olhos dele, aí a pessoa acaba perdendo a noção do que está fazendo na rua. Isso pode causar um acidente muito fácil, por isso a recomendação de que a viseira esteja abaixada. Bem observado, viu, Camilo? Obrigada aqui pela sua participação. De nada. Valeu, Aninha. Ana, no Rio foi criada...